E aí, Jorginho? Foi desse jeito, pai Eu vi a cinderela chavosa tocando o golfão GTI Lacradão sem placa, a zero pela quebrada Saindo da favela, eu na F, ela olhou e piscou pra mim Linda demais, se destaca, ô menina abusada Descompassou meu coração, foi papo de querer reconhecer Conheci e rolou mó climão, hoje nós dois bota pra fuder Se eu bebo ela toca, se eu toco ela bebe Mas pro bailão nós não deixa de ir Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI Ocupindo Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Eu vi a cinderela chavosa tocando o grufão GTI Lacradão sem plaga, a zero pela quebrada Saindo da favela eu na F, ela olhou e piscou pra mim Linda demais se destaca, ô menina abusada Desconfassou meu coração, foi papo de querer reconhecer Conheci e rolou mó climão, hoje nós dois bota pra fuder Se eu bebo ela toca, se eu toco ela bebe Mas pro bailão nós não deixa de ir Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI Tá calor, nós em bica com a tal da GS Chuva, escorrego, fã, GTI Ocupindo Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira Ei tio, me trouxe alguém que me deixa bem de zero a cem Minha nota é mil Tá estralando nos beck nas vielas É o funk da quebrada, barulho é na favela Tá de parabéns, mandou mais que bem, pontaria certeira